Era uma noite de sábado e Bruna Marquezine estava em uma festa na casa de uma amiga. Ela tinha acabado de gravar uma cena da novela Salve Jorge, na qual interpretava a personagem Lurdinha. Ela estava animada, bonita, solteira. Ela vestia um vestido preto curto e um salto alto. Ela se divertia com as amigas, dançava, bebia, ia. Ela não se importava com os olhares dos homens. Ela estava feliz, mas também aberta a novas possibilidades. Neymar estava em um hotel em São Paulo. Ele tinha acabado de jogar uma partida pelo Santos. E estava de folga. Ele estava entediado, cansado, solteiro. Ele vestia uma camiseta branca e uma bermuda. Ele assistia a um filme na TV. Comia, dormia. Ele não se importava com as mensagens das mulheres. Ele estava satisfeito. Mas também carente. Em um dado momento, os celulares de Bruna e Neymar tocaram. Era uma ligação de um amigo em comum, o cantor Tiaguinho. Ele estava na mesma festa que Bruna. E... Queria convidar Neymar para se juntar a eles. Ele disse que a festa estava ótima. Que tinha muita gente legal. Que tinha uma garota linda que ele queria apresentar para Neymar. Ele disse que era a Bruna Marquezine, a atriz da novela das nove. Bruna e Neymar ficaram surpresos e curiosos. Eles conheciam o trabalho um do outro. Mas nunca tinham se encontrado pessoalmente. Eles achavam um ao outro bonitos. Mas nunca tinham se interessado. Eles... Aceitaram o convite de Tiaguinho e se prepararam para se conhecer. Neymar pegou um táxi e foi para a festa. Bruna saiu da pista de dança e foi para o banheiro. Eles chegaram ao mesmo tempo na porta da casa. Eles se olharam e se reconheceram. Foi como um choque elétrico. Eles sentiram uma atração instantânea e irresistível. Eles se aproximaram e se cumprimentaram. Eles trocaram elogios, sorrisos, olhares. Eles entraram na festa e foram para o sofá. Eles conversaram. Se conheceram. Se encantaram. Eles se beijaram. Foi um beijo intenso e apaixonado. Eles se esqueceram de tudo e de todos. Eles só se sentiam um ao outro. Eles se beijaram como se fosse a primeira e a... Última vez. Eles se beijaram como se fosse o começo e o fim de tudo. Eles se beijaram como se fossem os únicos no mundo. Eles se apaixonaram. Eles trocaram telefones, se despediram. Se prometeram. Eles se ligaram. Se visitaram. Se namoraram. Eles anunciaram o romance. Viajaram juntos. Moraram juntos. Eles enfrentaram as críticas, os rumores, as polêmicas. Eles superaram as... Brigas, as crises, as separações. Eles viveram uma história de amor que durou cinco anos. Entre idas e vindas. Eles se conheceram na festa. Eles se amaram na festa. Eles se tornaram Brumar na festa. Eles terminaram em Paris. Eles terminaram em Paris. Eles terminaram como Neymar e Bruna em Paris. Muito obrigado por assistir pessoal. Agora fiquem com mais fotos do Neymar e da Bruna Marquezine da época que ele e esse namoravam. Obrigado. 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 Obrigado.